É, meus amigos, se tem um boneco que tava todo mundo doido pra poder ver aparecendo no Tekken 8 aí, inclusive eu, era o nosso querido Huarong, e a Bandai Namco simplesmente do nada liberou um trailer de gameplay completo do personagem aí pra que possamos dar uma conferida nesse Taekwondo poderosíssimo que o boneco tem. Saudações, Delicio Canho Nobre, e bora lá pra mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, meus amigos, você já sabe como é que é o esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site que é o MeioLou.net, poder ficar por dentro das críticas de filmes, análise de jogos e notícias sobre o mundo dos games, e considere se você puder se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas. Vocês também conhecem bem aí como que é o procedimento. Se você não puder, assiste o vídeo até o final que já ajuda demais, e deixe um comentário aqui também sobre o que você achou de Hwarong no Tekken 8, que nós vamos conferir daqui a pouquinho, meus amigos. Então, vamos lá, pessoal. Antes de começar, só pra poder dar aquela pincelada com relação à história do personagem, onde ele parou ali no Tekken 7, com base nas pesquisas que eu fiz, né? É de conhecimento de todos que ele tem como um grande rival o Jin Kazama, e no Tekken 7 ele estava à procura do personagem aí, que tinha declarado guerra ao mundo e tudo mais, e com a pouca informação que ele tinha, ele acabou indo pro Oriente Médio, onde ele ficou sabendo ali, de acordo com alguns boatos que ele coletou, né? Que um demônio havia aparecido em uma das cidades dali. E aí, pessoal, sem pensar duas vezes, Hwarong pegou a sua moto, foi atrás do nosso querido Jin endemoniado lá, e encontrou a cidade totalmente deserta, exceto, é claro, pela presença do nosso querido Jin. Basicamente, o que a gente tem de participação dele na história do Tekken 7, pelo que eu pesquisei, é isso. Obviamente, nós temos o fechamento do personagem e tudo mais, e aí vocês podem complementar um pouco mais sobre a história dele aí, vocês que manjam bem mais da franquia, né, galera? Que como eu sempre gosto de comentar aqui nos vídeos de Tekken, deixa eu até aproveitar aqui pra poder ir trocando a minha tela, pra gente poder conferir o gameplay dele, eu não sou um grande entendedor de Tekken, não joguei tanto assim os jogos da franquia como eu gostaria, mais ali o Tekken 3 e tudo, inclusive o Hwarong é um dos meus personagens favoritos, pelo menos um dos que eu mais joguei, ele, o Edgurado e tudo mais. Então, à medida que eu vou trazendo esses materiais aqui pra vocês, eu vou aprendendo um pouco mais da história, pesquisando e também com vocês nos comentários. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá, ó. Sem mais delongas, já estamos aqui com o trailer de Hwarong devidamente preparado, e a gente vai conferir aqui, né, e depois prestar um pouquinho mais de atenção nos mínimos detalhes. Simbora, galera. Ah, que saudade que eu tá dessa intro, viu? Vamos lá. A musiquinha desse negócio é muito boa, velho. Introzinha diferente, pô, o gráfico desse boneco, irmão. Eu vou destruir você. Nossa, ficou da hora, hein? A roupa de taekwondô do garoto. Nossa, que doideira. Olha aí, mano, esse estilo, cara. Tô louco? Ele tancou o golpe da menina ali mesmo? Nossa, eu acho esse boneco estiloso demais, irmão. Pelo amor de Deus. Toma aí, interação do cenário. Opa, ele deu uma fingidinha ali no golpe. Olha o rival aí, ó. Nossa senhora, canela nem canela, fi. Tome. Sistema hit ativado. Foi pra cima ali, rapaz. Agressividade total. Olha essas strings do boneco, irmão. Nossa senhora. Cara, eu acho muito foda. Ele usou um hit engage ali, não foi? Mandou pra cima. Meu amigo, que boneco, hein? Que que é isso, rapaz? Mas o boneco tá muito foda, né, galera? É muita nostalgia pra mim ver o Ho-Rong desempenhando, assim, né? As habilidades dele e tal no taekwondô. Porque pra mim é muito vívido no Tekken 3, quando a gente joga com ele e tudo. É um cara que usa mais as pernas pra poder bater, como a gente pode ver, né? E caramba, o salto gráfico dele. Eu lembro dele no Tekken 7, né? Em termos de gráficos e tal. O salto gráfico que eles deram com o personagem, assim como eles estão fazendo com todo mundo, né? Mas vendo o Ho-Rong nessa engine aqui, na Unreal Engine 5, dessa maneira, rapaz. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Olha só esses detalhes aqui, mano. Até o rosto dele aparenta então um pouquinho diferente no sentido de estar mais realista e os traços dele, né, ficam mais aparentes. Tipo, o nariz um pouco mais fino e tudo mais. E vamos combinar, né, meus amigos. Eu acho muito foda aquela roupa que ele tem de motoqueiro e tudo. Mas eu acho muito mais legal ele com esse design aqui, com essa roupa de taekwondo que ele utiliza pra poder lutar, com as luvas e tudo mais. Acho muito, muito louco o personagem. E aí, em termos de gameplay, que eles mostraram aqui pra gente, pô, tem muitas coisas que eu me lembro do Tekken 3, golpes característicos. Inclusive, esse daqui eu achei muito foda, cara. Ele tancou uma bica da Nina. Na verdade, ele tinha carregado um golpe aqui na hora que ela deu o chute, pegou nele ali, ele tancou a porrada e aí ele deu um counter em cima dela aqui, rapaz, ó. As strings do personagem tem algumas coisas bastante similares mesmo, pelo menos do que eu lembro, né, da época do Tekken 3. Se tiverem alguns adendos de coisas novas que não tinham, por exemplo, no Tekken 7, pessoal, vocês complementem aí nos comentários, tá? Porque realmente, o Tekken 7 é um jogo que eu não tive tanto contato assim. Cara, essa canela com canela aqui, meu amigo, deu até em mim. Eu achei muito foda eles terem colocado os dois rivais, obviamente. Como eles têm feito, né, eles têm casado a si mesmo as rivalidades dos personagens nesses trilhos do Tekken. E eles terem colocado o Hoarong pra poder enfrentar o Jin dessa maneira, ficou muito foda também. E reparem, esse cenário, eu não tô lembrado se a gente já viu, se a gente tiver foda, né, mas cenário muito foda também, bem trabalhado. A gente provavelmente, na versão final do game, vai ter esse negócio muito mais polido. Não só o cenário em si, mas também os próprios personagens, né? Ó, a gente tá vendo aí algumas ativações do sistema Hit, ele utilizando o Hit Engage e tudo mais, o poder ir pra cima do personagem, que ele dá um golpe específico, né, característico do próprio Hoarong, cada um dos personagens do Tekken 8 tem. E é o que eles chamam de Hit Engage, que assim que ele dá uma porrada, ele já vai pra cima com o sistema Hit ativado e tal. Nossa, mano, esse especial do Hoarong, peraí, não, tem que voltar nesse track aqui, cara. Ó, ativou ali o sistema Hit, foi pra cima, pá, bateu pra caramba aquelas strings muito loucas dele. Esse é um boneco que com certeza eu vou jogar pra caramba nesse Tekken, ó. Acabou de ativar ali o Rage Art dele, bonito pra caramba. Olha isso, ó, mano, jogou o cara pra cima. Nossa senhora, essa bica de cima pra baixo, velho, na nuca do boneco, irmão. Ele na motoca característica ali, ó, a veia do braço do cara tá até saltando, meu amigo. Tão brabo que o bicho tá, muito foda, cara, muito foda. Gostei pra caramba desse Hoarong que eles apresentaram pra gente aqui no Tekken 8, meus amigos. E é basicamente isso, meus amigos, que nós temos hoje aqui, que eles revelaram pra gente apenas o Hoarong. Pelo jeito aí, nos próximos dias nós teremos revelações de mais personagens. Sei que tem muita gente doida poder ver o Ed Gordo aparecendo também. E é claro que assim que eles mostrarem, a gente vai trazer aqui pra vocês no canal. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do Hoarong em termos de design, gameplay também, pra onde vocês acham que a história do personagem vai. E também complementem aí, meus amigos, com informações, né, vocês que manjam pra caramba de Tekken, eu sei muito bem, com relação ao movie set deles, se pra vocês teve muita variação e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho